Os Galaxy J são smartphones que a Samsung mais vende no Brasil, dominando com facilidade um mercado de intermediários mais simples por aqui. Como há mais do que um modelo, escolhemos o Galaxy J7 Pro para listar os seus 5 pontos positivos e falar todos eles aqui, nesse vídeo. Bora lá! Pela primeira vez na linha J7, o corpo de smartphone é feito em metal, não somente uma parte, mas em todo smartphone, com a óbvia exceção da frente em vidro. Além de uma cara mais premium, o J7 Pro em metal tem pegada mais confortável que seu antecessor, é mais robusto e fica bonito na mesa. Por fim, o design desse modelo é próprio, sem deixar detalhes que foram inspirados em um ou outro fabricante. Parabéns, Samsung! O J7 Pro vem com espaço para duas linhas ao mesmo tempo, mas sem a infeliz escolha de capar a expansão de memória. Diferente do S8 ou Note 8, a Samsung conseguiu encontrar espaço dentro do celular para colocar duas gavetas, acomodando com conforto, dois SIM cards e outra bandeja com um cartão microSD que pode ser de até 256GB. Tudo na paz, vivendo em harmonia. Com tela de 5.5 polegadas, o J7 Pro trabalha em Full HD e com a já manjada tecnologia Super AMOLED. Nós sempre falamos aqui no Canaltech que preferimos telas OLED contra o que IPS entrega. Se você prefere cores mais frias, menos intensas, é só mudar nas configurações de tela. Além disso, as bordas laterais são bem finas, mas ainda distantes do que um S8 entrega. Por fim, o J7 Pro vem com Always On Display, que está em modelos mais caros. Como segundo golpe direto ao que os chineses vêm fazendo, a Samsung resolveu que era hora de melhorar a memória interna dos seus modelos mais baratos. O J7 Pro vem com 64GB, exatamente a mesma quantidade que vem no S8, por exemplo. É espaço suficiente para todos os grupos de mensagens do WhatsApp com suas correntes de GIFs, fotos e vídeos. A Samsung colocou a versão mais recente do Samsung Experience no J7 Pro, que é o nome atual da TouchWiz. E é exatamente a mesma versão da interface que está no S8, modelo topo de linha e muito mais caro do que o J7 Pro. Além da parte estética, isso significa que o menu de aplicativos agora é acessado por meio de um gesto para cima, junto de melhor organização para configurações do sistema. Bom, é claro que o J7 Pro não tem apenas pontos positivos. E pensando nisso, estamos outros 5 pontos, agora negativos, que você precisa levar em consideração na hora de escolher se leva ele ou outro modelo. É só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Até o próximo vídeo, te vejo lá no outro vídeo e até a próxima. Tchau!